É família, tava ali vendendo, comprei uma paçoquinha pra vender Aí do nada Deu vontade de vir conhecer o Ricardo Muniz O pai do grau, tá ligado? Moleque manja aí no grau Mano, Ricardo Muniz é o toque, respeita Quem conhece o Sato, quem conhece o Sato Mano, quem não conheceu o Ricardo Muniz, deixa eu te falar, hein Não é do Brasil não É isso aí, grauzeiros Diretamente do Acre para São Paulo Direto na loja do Ricardo Muniz É nóis, já já na escola lá Vamos pertinho já, vamos Vamos dar uma caminhadinha aqui, né? Já andei aí no espaço de quase uma hora já É, tá ligado, desse preço Mas dá certo Chegar lá, fazer um vídeo lá com ele É isso aí família, tamo junto Marcha Demorou um pouquinho, hein? Manda o Pix, Caio Faz a vaquinha Pega a Uber, hein? Olha aí o cadrão dele aqui, ó Meu filho, zero bala Brinca É, família, tamo perto já do... Do Ricardo Muniz já Da loja dele Da loja dele Ali atrás fica o MESC MESC É, rapaziada Aí ó, diretamente do Acre para São Paulo Olha aí, ó Olha aí, ó Salve aí pro... Tá mudando o Brasil É, tá ligado Tão junto, salve aí pro Caio Caio lá de Taracá, mano Ele te mandou um pico Sabe, meu mano, Caio Tamo junto, irmão Bola também Faz igual o brother Aqui é tudo nosso Tá ligado Valeu, mano Tão junto Tchau